Olá pessoal, eu sou José Aldo Tonholo e nesse momento eu queria mandar um abraço muito forte para os 1.800 professores que fazem a Universidade Federal de Alagoas, que fazem os seus cursos de graduação, de pós-graduação, da escola técnica, do núcleo de desenvolvimento infantil, funcionarem e fazerem dessa universidade o maior vetor de transformação do estado de Alagoas. 15 de outubro é um dia para comemorar, mas é um dia de deixar as nossas bandeiras içadas em favor da educação pública, de qualidade e gratuita. Isso é a Universidade Federal de Alagoas, somos todos UFAL.